Tchau, tchau 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 Acabou a bala, acabou a bala, acabou a bala Valeu, dois patetas, vou matar a galinha também Valeu Matei logo a mãe do hacker Ô, louco Ô, louco, irmão Hack? É hack também? Mais um hack, rapaziada? Vem cá Ah, tá praticamente zoom Eu e o pateta ali Nossa, tio Mano, só hack Tá, agora não tem ninguém na sala, tio Agora eu sou o primeiro na sala Não tem nem nada a ver Morri 15 vezes Ô, louco Tomei logo um susto Bota a cara Bota a cara Se você é homem, bota a cara 3, 2, 1 Ih, morreu agora Não? Beleza Próximo Bota a cara Não pegou, não é possível Nunca Nunca Nunca, 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 nunca Nunca, nunca Nada a ver, nada a ver o que aconteceu Rapaziada Ô, louco E aí, irmão Tá suave? Tá tranquilo, irmão? É, aí é foda também, né? Ah, mas demorou, viado Fica com Deus aí, tio Até a próxima Ó, ganhei conquista Morri Nada a ver esse mapa Não tem ninguém, mano Não, vamos pra um decente Calma aí Ô, irmão Ah, eu sou o TR, é verdade Falei pra vocês que eu sou revir nesse jogo Você quis ver eu jogar Agora você vai ver um bot jogando É só um bot que fala, tá ligado? Eu sou exatamente um bot que fala Você acha que eu não tô vendo? Você acha que eu não tô vendo você, né, bonitão? Bota a cara aí Hum, que isso, rapaziada? Toma Vai tomar também Vai tomar Ai Demorou, demorou, demorou Preciso dar umas balas, hein? Ô, Caneta, você tem patente do jogo, hein? Ele vai me matar Sabia Eu sabia disso Você conhece o iJou? Conheço, velho Eu olhava os vídeos de GTA Sanandras É mesmo? Eu sou fake dele Eu sou fã dele O cara cagou pra mim, do nada Olha os caras xingando Ninguém tem patente Os caras vão te xingar, né, caralho? Ô Alguém se... Caralho, você tá mó bravo, viado Vê, bota a cara Não, nada a ver É isso aí, rapaziada Muito bom jogo aí pra nós Irmão, você tá perguntando isso ainda, viado? Que eu pariu Não, caralho O cara falando Obrigado, obrigado Porra, eu só queria saber que se alguém tem patente O cara chorando, velho Nossa, o cara deu um tiro que tirou meu Ah, é o hospital E aí, hospital? Suave, viado Tranquilo, caralho Suavão Tranquilo, porra Tranquilaço Bota a cara, céu, homem 3, 2, 1 Mais uma Porra, treinando o revólver Caiu aí pelas terras, hein Ó Essa aqui é quem? É a mãe do hacker, né, ó, né Pode pá Nem vou matar, deixa ela aí, tadinha Não tem culpa de ter parido um bosta, né Não, agora acabei com o hacker Sabe qual que é a fita? Não, caralho Sou fã dele Agora eu vou tentar levar um pouquinho mais a sério Se liga Vou tomar a gas, quer ver? Se liga Ô, caralho Me assusta assim não, porra Pode ser uns hacks disfarçados também, né, viado? Nossa, esse eu peguei de fundinho De cantinho, assim Como quem não quer nada Nossa, você tá dando muita pala, né, viado? Tá fácil Eu vou puxar o fuzil Nossa Nossa, explodi a cabeça do Isas É, tive que ser sincero Não, esse aqui Não, esse aqui eu tava zoando Achando que você ia dar pala Mas tá suave, tá suave Relaxa Vou encontrar você pelo mapa Fica tranquilo Tô ligado, você tomou um susto Quando você me viu Esse Guaraná é dia 2 mesmo Não acaba, não acaba, viado Tá multiplicando isso aqui Toma Nossa senhora Vamos pro próximo Falei que ia te encontrar, irmão Próximo O que eles tão fazendo aqui, velho? Ah, ô louco Tinha 3 TR na minha frente Eu olhando pro chat Nossa Esse foi bom, esse foi bom Esse foi tranquilo, hein Esse foi que é outra Se quiser outra eu vou dar agora Que é outra Não matei Ah, ô louco Toma Ah, não tá de hack não, filhão Tá suave Vi esse hack Aqui, ó Mas tá de hack, irmão Nossa, viado Joga o que você quiser, show Live sua, maninho Demorou, viado Eu tô ligado Eu tô ligado Mas eu tô jogando exatamente O que tá me dando vontade É que faz tempo que eu não jogo Em um CSzinho, tá ligado? A última vez foi dando um pau no Fla 3, 2, 1 Vou matar Agora Acertei Ah, ô louco Ô viado Eu não te encontro mais pelo mapa, velho Aí tá foda, hein Nós tem que continuar o X1zinho Cadê? Fala sua localização no momento Bombear? Porra, calma aí que eu morri aqui no meio Encontrei um conflito Tá, tô chegando por aí Tô chegando por aí Calma aí que eu tenho Ei, caralho Vou chegar teleportando Tá no ar? Tá no ar, demorou Tô indo a te matar Calma aí, te matar um É, irmão Ah, você e sua família inteira aí, né Morreu Ô viado Nós tá do mesmo time, caralho Nós tá do mesmo time, viado Nós tá do mesmo time, viado Nós tá do mesmo time, caralho Aí fodeu O cara O cara do gamer É, aí não tem como se matar, né Viado Mas demorou Vamos pra cima deles Caralho É nada Mudou mesmo, viado Demorou, demorou, demorou Demorou Eu tô, assim Você tá de sniper ou não Tá suave Eu tô de revólver Eu tô de revólver Demorou revólver Toma Vinguei, filhão Tá achando Não foi, galera Olha Não, não, não Essa não valeu Não valeu, não valeu Essa não valeu o total, assim Eu não tava olhando Tá, essa eu tava Tá, essa eu tava Olha lá, falei? Treino no revólver Não me mata uma vez Não me mata Tô aloprando os malucos aqui, mano Mó chave Ah, essa é da hora, mano Tem umas partidas que é da hora, tá ligado? Ó, mas por que que você quica o for, velho? Tá chitado mesmo? É o mano do meu time? For? Que for... Ah, o segundo? Pode parar, demorou Como é que eu faço? Como é que eu inicio a votação? Tá de uau, tá de uau, tá de uau Tá de uau? Como é que eu inicio a votação? Fala mesmo Ó, é a primeira vez que eu jogo esse jogo na minha... Ah, foi, foi F1, F1, rapaziada Caiu É isso, porra É isso aí, sempre melhorando a comunidade, tá ligado?